E eu quero dizer mais, tomem cuidado com esse país, o povo que levanta às 5 horas da manhã, que levanta às 5 horas da manhã, não tá gostando da bagunça, e eles são a grande maioria, toma cuidado, que é a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Ó, avisar! Bandido tem direito, trabalhador não tem, nunca vi um negócio desse, rapaz. Bandido tem direito, trabalhador não tem. De verdade, o Brasil hoje vem pra rua protestar contra as autoridades que não fazem nada pra prender esses vagabundos desse fracobó. E eles ainda, Pedro Manso, eles ameaçam. Olha, o dia que deu 5 cacete neles aqui, tinha os viadinhos me ameaçando. E tem rapos que me ameaçaria, rapaz, vai se lascar, ô. É fácil me ameaçar. Vamos voltar ao programa? Cadê o Levin Paulino? 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 Obrigado.